Recebemos algumas denúncias quanto ao atendimento aqui na Policlínica no município de Rolim de Moura. Segundo informações, não havia vacinador para realizar os procedimentos nas crianças e também nos adultos, quanto à campanha e também carteira de vacinação. Viemos até a unidade da Policlínica para poder entender o que realmente estava acontecendo. Hoje a Policlínica dispõe de duas vacinadoras. A da parte da manhã, ela vacina das 7 às 11 horas, tem carga horária reduzida por problemas de saúde. A vacinadora que cobra o período da tarde, nessa semana está afastada por motivos de saúde e está de quarentena em casa. Aqui na Policlínica está sendo feita então a distribuição de senhas no período da manhã de 7 horas até as 11 horas. Existe uma carga máxima de vacinas que uma pessoa consegue fazer. Então distribuímos essa quantidade máxima de senhas para as pessoas não perderem a viagem quando vierem ficar esperando. Então há distribuição de senha, estamos realizando vacinas das 7 às 11 horas. A Secretaria de Saúde está tentando negociar, está tentando buscar uma nova vacinadora para que seja coberto também o período da tarde. Caso essa negociação não dê, existem outros postos de saúde dentro de Rolim de Moura que dá para a população, nesse momento, procurar, que são Cidade Alta, Albert Sabin e Centro Norte. Nós, enquanto equipe e Secretaria de Saúde, estamos tentando fazer o melhor de acordo com o que temos para ofertar para a população. No momento estamos com baixa de quantidade de profissionais. Nós pedimos encarecidamente que a população tenha um pouco de compreensão com nós. Não é por má vontade, mas sim por falta de profissionais no momento. Então, assim, nós pedimos para que a população que precisa ser vacinada chegue um pouco mais cedo, que aí nós vamos conseguir remanejar também para as outras unidades, caso necessário.